O que é o Bruce Lee? Eu sou o Bruce Lee, o melhor artista contra Hollywood Tem resposta do outro lado, Guilhermão Vai que vai, 30 segundos, mata ele Não, mas pode crer meu mano, aqui eu chego e desembaralho Você é o dragão, eu entendi, você é feio pra caralho Vazada aqui meu mano, hoje cê tá fudido E nessa fita agora nem levo mais como amigo, mas tanto faz Agora deixa eu te explicar por que nessa fita, meu parceiro Pra você não dar, porque nessa fita aqui tô sã Você é Bruce Lee, sou professor, me apresento Jack Chan, cê tá fudido meu parceiro Cê sabe que agora eu mostro que eu sou frissaneiro Porque agora meu mano, deixa eu te explicar, cê tá fudido Se ligar amigo aqui, você tá perdido E o beat vai virar, agora eu vou te acabar Porque infelizmente cê não é potente E nessa fita aqui o seu tá nem com mano, nem surpreende Cê fala do cu, lado estadual E você ficou chorando, o lado regional aí nem dá Deixa eu te explicar, mas essa fita, meu parceiro, pra você não dá Ah, tá apontando o dedo na minha cara E você some, sua mãe não ensinou, não aponta o dedo Pro sujeito homem, passa daqui, cê não é MC E nessa fita agora, meu mano, cê vai cair Porque parceiro, você não conseguiu E eu falo de free, tranquilão, te mato a sangue frio Porque meu mano, Antônio Fic, o Opala Cê fala de Mike, Mike bosta que cê fala com o som Ô cara, cê tá improvisação E nessa fita acabo com sua situação Nossa senhora É isso então, resposta para a jornal 30 segundos DJ Demorou, demorou, demorou Ah, 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 ah Cê tá ligado que eu vou seguir no avante Já não é habilidoso, forte igual o tanque Mas aqui na base te atropela igual o Mustang Ele é Jack Chan contigo hoje, vai ser só hora do rush Pra você aprender, cê tem que interpretar Por isso que no verso aqui eu vim te estraçalhar Quer falar do regional, eu acho lindo Eu tava batalhando em volta, cê tava aqui só me assistindo Então cê não critica, cê tá ligando Porque agora aqui no ar, tudo verso improvisado Aí tá complicado, pode passar Todo dia me manda mensagem Se eu não vim em casa pra treinar Aí é complicado Depois cê paga pau, se liga nessa base Pois cê não tá na moral, é complicado Nessa ação, né, multiplicação dos pães Sinto muito, não vai trazer vitória pra mamãe É isso, então Terceiro! 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 Ter Cê tá errado, porque eu sou o alazão pras menina Cê tem que aprender, já não se desengancha Cê tá ligado, tuta, cê não manda nessa fase Mas cala a boca, meu mano, volta pra casa Para as meninas, roupas, aí a poção acaba Aí nem dá, deixa eu te explicar Por que nessa fita, meu mano, pra você não dá Por que, meu mano, você é um leque e ele é dragão Enquanto isso, desfola no shwank Por isso, deixa eu te explicar, não dá pra você Infelizmente, mano, cê não vai compreender Nossa, nossa, como você é burro Cê é tão chato, bom saber em mim o que fica fazendo urro Aí tá complicado, será você barato adiante Seu nível tão tão distante Pode crer, meu mano, mas agora eu falo que você tá chapando Por isso, agora eu falo, eu já esbanjo Me chamou de burro, deu pra perceber Se você sabe o tamanho Que história estranha Na moral, neguinho, você apanha Fica na sua, meu parceiro, no seu tamanho Mas você vem troca-troca com os três moços quenteiros Cala a boca Cala a boca Você só ramela Quando você me vê, você fala MC Beringela Por que você sabe Pra que você tá fudido, irmão Hoje nem considero mais alguém